Seja muito bem-vindo a esse canal e eu não quero aqui ficar apenas citando detalhes desse smartphone como se tem Wi-Fi, como se grava vídeos em Full HD, se tem estabilização de vídeo, se tem auto-focase. Não, não quero citar esses detalhes aqui não. Claro que foi lançado no ano 2021 esse smartphone, mas não quero ficar citando esses detalhes aqui não. Beleza? Apesar de pesar também 200 gramas, mas eu não quero citar esses detalhes. Detalhes importantes. Quais são os detalhes importantes que fazem você preocupar na hora da compra? Você preocupa com Android? Pode ser que tenha pessoas que preocupem. Não, mas não é isso. Você preocupa com a tela. Então vamos começar por esse detalhe. Esse smartphone Motorola Moto G10 carrega uma tela de 6.5 polegadas com resolução de 720x1600 pixels. Pode sim pessoas falarem que é ruim, mas na minha opinião não é ruim. É um smartphone com uma tela grande, é uma tela enorme. Outro detalhe também que você preocupa, a câmera. Apesar que esse smartphone plural tem que ser câmeras, porque ele carrega 4K atrás e uma frontal. A frontal de 8 megapixels com uma traseira de 48, mais uma de 8, mais uma de 2 e mais uma de 2. Com resolução de 4000 por 3000 pixels. 8 megapixels, sim, eu achei muito bom, eu achei sensacional. Claro que grava vídeos em Full HD e não em 4K. Vamos no detalhe também muito importante que é a sua bateria, que você preocupa assim na hora da compra. Quem não preocupa com a bateria? Por sinal, esse smartphone eu achei a bateria dele muito boa. Incrível, carrega uma bateria de 5000 mAh. Eu tenho certeza que quem tem esse smartphone não arrepende. Outra coisa também que eu achei sensacional, claro que eu deixei por último, é a sua memória interna. Carrega uma memória interna de 64 GB de memória. Com a possibilidade de colocar um micro SD de mais aí, de 1000 GB. E uma RAM. Cara, eu achei a memória RAM desse smartphone sensacional. Além de carregar aí a GPU Adreno 610, mas não é isso, é a memória RAM que manda. Eu sempre gosto de bater na tecla, é a memória RAM que manda. 4 GB de RAM. Vai dar pra você assistir vídeo no YouTube, mexer com Facebook, WhatsApp, instalar simuladores pesados no seu smartphone. Vai dar pra você levar a vida normal com esse smartphone. Então, na minha opinião, ele vale a pena sim.